Eu acho que você sabe que eu falhei. É isso aí. Ah, e aliás, eu fui péssimo no seu papel. Eu ferrei o lance da ordem natural, mas com certeza você também sabia disso. Então se pudesse voltar, você simplesmente mataria a garota? Sem birra, sem bater os pés? Sabendo que eu sei agora, sim. Estou surpreso. Estou surpreso e feliz. É, mas não fica muito animado, não. Eu teria salvo a enfermeira, tá legal? Eu acho que é um pouco mais do que isso. Hoje, você viu como é atrás da cortina. Perturbar a ordem natural não é divertido quando você tem que limpar a sujeira. É difícil para você, Dean. Você jogou sua vida fora porque achou que um dia iria recuperá-la. Mas a alma humana não é uma bola de borracha. É vulnerável, não é permanente. Mas é mais forte do que você pensa. E mais valiosa do que você pode imaginar. Então, eu acho que você aprendeu alguma coisa hoje. Quer saber o que eu acho? Eu acho que você sabia que eu não ia aguentar um dia. Não faço ideia do que você está falando. Eu perdi, tá? Mas pelo menos eu tenho coragem de dizer que foi armação desde o começo. As pessoas costumam falar comigo com mais respeito. Eu não queria... Já terminamos aqui. Foi ótimo, mas... Agora eu vou ao inferno pegar a alma do seu irmão. Por que eu faria isso por mim? Não vou fazer por você. Você e seu irmão ficam voltando. São uma afronta ao equilíbrio universal. E causam problemas em escala global. Eu... eu... eu peço desculpas. Mas você tem uso. Bem agora você está investigando uma coisa. Um trepido detetive. Eu quero que continue, Dean. Vai ficar fazendo mistério ou como é que é o negócio? Tem a ver com as almas. Vai entender quando for preciso. Peraí. Com o Sam... Esse muro pode mesmo funcionar? Digamos 75%. Bobby! Abra a porta! O que aconteceu? Agora! Sai de perto de mim! Não! Não! Agora, Sam... Eu vou por uma barreira dentro da sua mente. Não, não toque em mim. Pode ser que isso coce um pouco. Faça-me um favor. Não arranhe o muro. Acredite em mim. Não vai gostar do que acontece. Por favor, não faça isso. Não, não. Não, não. Você não sabe. Não sabe o que vai acontecer comigo. Dean, por favor. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não.